Forever Resort aqui em Guarulhos já está pronto e eu confesso que eu adoro essa sensação de vir gravar aqui. Porque eu vejo a vida das pessoas, eu vejo a qualidade de vida que todo mundo sonha. Afinal, um empreendimento como esse, o Resort, que é o único em Guarulhos com esse conceito. É como se você morasse num verdadeiro Resort e vivesse de férias, né? A localização? Fica a 5 minutos do centro de Guarulhos, da Avenida Paulo Facine, bem próxima à estação da CPTN. E os apartamentos que já estão prontos, aliás, tem família já morando aqui, são de 60 a 73 metros quadrados, 2 a 3 dormitórios com suíte. Tem um amplo terraço e vista panorâmica. E a planta muito bem distribuída, excelente aproveitamento de espaço e agora entenda por que é o Resort. Piscina com toboágua, é isso mesmo, salão de festas com churrasqueira, salão de jogos. Além disso, tem fitness com mais de 175 metros quadrados, ateliê gourmet, ateliê do artesanato, muita área verde, muito jardim, muito sol. É o seu sonho realizado. E aqui tem o plano direto, que você já sabe, que revolucionou o mercado imobiliário. É, a hora de sair do aluguel. Aqui tem o financiamento direto com a construtora, sem comprovação de renda e sem burocracia. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento está aprovado no ato. E não para por aí, tem novidade imperdível. Eu nunca vi isso, olha só. Além do preço imbatível, você vai pagar uma entrada a partir de 50 mil e paga as 12 primeiras parcelas fixas. E detalhe, você paga a entrada, já tem chaves na mão, você sai do aluguel e vai conseguir comprar o seu apartamento. Já gostou da condição? Então, olha só, porque tem presente. Assinando o contrato, você ganha churrasqueira no terraço. E se você indicar um amigo para adquirir um imóvel Vegas e ele comprar... Você ganha uma Smart TV de 40 polegadas. Você entendeu? São excelentes condições, presente, tudo o que você sonha na hora de comprar o seu apartamento. Deu entrada a partir de... 50 mil. Você já tem chaves na mão e você sai do aluguel. Já venha para cá. Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1450, telefone 4968-9300. No empreendimento que já está pronto com essa condição, eu vou repetir, hein? Entrada a partir de... 50 mil. E você já tem chaves na mão, é o seu sonho realizado. É forever. Vem para cá. E você já tem chaves na mão 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 e você 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 tem chaves na ch